Fala galera do meu canal, primeiro pedal aqui nos Estados Unidos da América Tentar trazer mais vídeos aí de agora pra frente aqui no canal, tava meio sumido Há dois meses que eu tô aqui nos Estados Unidos, deixa bonitinho Então, tava também sem bicicleta, consegui uma bicicletinha velha aqui Mas é isso aí, acompanha aí, valeu, deixa o seu like, se inscreve no canal galera Bora né, voltar a pedalar Aos pouquinho a gente vai voltando Chama Galera, olha esse privilégio que eu tô tendo aqui Aí ó, onde é que eu tô chegando aqui A entrada da Universal Aí ó, olha aí Vamos lá. Vamos seguir, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha aquele rosa, né? Vamos lá. 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 Finalizando o vídeo aqui, galera. Valeu! Com Deus!